Agradecer a Deus, hoje foi mais sofrido do que a sexta-feira passada, que a gente precisava tomar três gols, tomamos, se a gente não fizesse um, nós não estaríamos aqui hoje. E o time da Roça está aí, estão chegando devagarzinho, já estamos pelas beiradas, e agora só falta um jogo que a gente vai ter que jogar mais do que a gente chegou aí. O time da gente é isso aí, a família, todo mundo entra, dá o máximo, aqui ninguém tira pé de bola, o time da Roça é o time de pegada mesmo, contrário do time daqui da rua, que vai vir pra cá sexta-feira, não sei o que dia vai ser, assistir o time da gente jogar aí. E agora, fala um pouquinho desse jogo aí, em algum momento, sentiu que não poderia chegar? Rapaz, senti, pra falar a verdade, eu senti. Quando eu cheguei aqui, eu vi o time dos caras, eu me dei um fio na barriga, eu achei que o time da gente não ia chegar, assim, não, por não ter capacidade. Pelo nível do técnico do outro time, por ser um bocado de jogadores rondados, o time municipal, e o time da gente, sem só a base da casa, como eu fiz desde o início, me deu um certo medo, mas Deus nos abençoou e a gente conseguiu isso aí, ainda bem mais vitorioso com a goleada aí. Agora tem o time do contador, que é outro time da Roça. Vai vencer o melhor.